Um banco novo, primeiro a gente tinha que cortar bastante o banco, depois colocar polioletano, que é uma massa que vai enchendo. E aí depois corta de novo o banco. É cansativo, mas no final das contas eu acho que a gente fez o trabalho certo. Demorou um pouquinho, mas a gente fez o trabalho certo. A pressão foi boa, eu achei que ia demorar mais para me adaptar ao banco, mas foi tranquilo. Só do primeiro para o segundo treino a gente teve que dar uma raspadinha ali, que estava com um pouco de espuma demais no banco, na parte das costas. Mas é um banco que eu me senti muito mais encaixado nele, muito mais fechado. Os pedais estão mais próximos, pelo menos no meu caso. Estou conseguindo frear com mais intensidade, que era o problema que eu tinha. E agora, graças a Deus, eu estou com esse problema resolvido. Eu acho que ele veio a somar para mim. E graças a Deus consegui uma adaptação bem boa hoje na quinta-feira.